Lançamento mundial para o combate à gordura localizada em flacidez, o aparelho Accent Prime já está disponível na Fisioforma. Este equipamento combina três tipos de ultrassons diferenciados que combinados entre si, ele vai cisiliar a célula de gordura, provocando um verdadeiro massacre. Essas células são eliminadas do seu corpo através das vias naturais. Além disso, devido ao calor que ele promove, ele estimula os fibroplastos a produzirem novos colágenos, combatendo a flacidez. Todo mundo deve vir conhecer, muito legal, os profissionais também são ótimas. Esse aparelho aqui é maravilhoso, vale a pena. Viu só? É alta tecnologia aqui, pertinho de você. A hora de começar a se cuidar é agora, hein? Ligue já e agende a sua consulta. Tchau, tchau. Tchau.